Música Música E aí, ela steak? Então Rambola, Rambola Rambola, Rambola Então Rambola, Rambola E aí, eu quero ver você morar Eu moro até, eu senti, eu sou do meu coração Eu sou o seu presente, eu sou do meu coração E aí, eu quero ver o Júlio Você que quer ver o Júlio do Pó, a gente pode pagar Júlio do Invertro, o Júlio do Pó Você não vai, não vai Você não vai, não vai Aplausos, aplausos, aplausos Rodrigo, eu quero ver você Júlio do Invertro, o Júlio do Pó Aplausos 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 Aplausos